Os desenhos animados são uma febre no mundo e graças ao grande interesse do público, a produção de desenhos animados se transformou numa indústria bilionária que atrai crianças e adultos. Tanto que alguns estúdios pequenos de animação, quando não conseguem ter novas ideias, começam a fazer cópias grotescas de desenhos de muito sucesso. E no vídeo de hoje você vai ver alguns desses desenhos que foram copiados na maior cara de pau. O vídeo de hoje tá show de bola e eu acho que você precisa assistir a esse vídeo até o final porque o último desenho vai te surpreender por causa da semelhança do desenho original e a cópia descarada. Olá, meu nome é Gustavo Fabrício e esse é o canal Brasil Curioso. E pra você não perder nenhum outro vídeo que sairá aqui no canal é muito fácil. É só você clicar nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum vídeo que sairá aqui no canal. E sem contar também que isso me ajuda muito aqui no YouTube. E olha que isso é de graça, hein? E aí, já se inscreveu e deixou seu like? Então tá tudo certo, bora pro vídeo. O primeiro desenho de hoje se chama Hora de Aventura. Esse desenho foi criado em 2011 e até hoje é um mega sucesso. Esse desenho conta a história de Finn, que é um humano e de seu melhor amigo e irmão adotivo Jake, que é um cachorro. Os dois se aventuram na terra de Yu, que é um futuro apocalíptico por volta de mil anos após uma tal Guerra dos Cogumelos. Sendo o Finn presumidamente o último humano existente. Hora de Aventura foi plagiado em 2015 por um desenho sem vergonha chamado A Lenda de Luke Pai, que é uma série de animação criada por dois artistas chineses sem vergonha chamado Yumo e Chinchang. O primeiro episódio foi ao ar em 2015 e tinha 12 minutos de duração cada episódio. Até agora só quatro episódios foram lançados porque os responsáveis trabalham em casa e não contam com a ajuda de nenhum estúdio. Ainda que muita gente enxergue nessa produção uma cópia descarada de Hora de Aventura, tem muita gente também que está à espera de novos episódios. É cada louco com a sua loucura. Mas um desenho famoso que foi copiado foi Madagascar, criado em 2005, contando a história do Leão Alex, que é a grande atração do zoológico do Central Park de Nova York. Ele e seus amigos a zebra ou zebra Matt e a girafa macho Melma e a hipopótamo Gloria sempre passaram a vida presos no zoológico e desconhecem como é morar na natureza. No dia do seu aniversário, Matt tem uma conversa com os pinguins do zoológico, que já estavam planejando uma fuga. Eles então se juntam e fogem do zoo e vão para a África e lá eles têm as maiores aventuras que já viveram. Esse desenho é um dos que eu mais gosto, mas foi plagiado em 2012 por um desenho chamado A Vida é uma Selva. A trama conta a história de um cachorro chamado Pip que se perde na floresta durante um safari e precisa se adaptar à vida na natureza. Sou meio familiar, não é mesmo? A Vida é uma Selva é uma cópia muito sacana de Madagascar. Só que com a animação merda, uma dublagem mais merda ainda e um roteiro mais ruim do que chupar limão. Esse próximo que eu vou falar já deu muita polêmica pelo mundo, porque dessa vez meio que foi ao contrário. Em vez de um estúdio pequeno plagiar um grande, foi o grande que plagiou o pequeno. O Rei Leão da Disney faz muito sucesso pelo mundo, mas dizem por aí que ele é uma imitação de um desenho animado japonês chamado Kimba o Leão Branco. Apesar da Disney ter negado qualquer conexão entre as duas produções, muitas pessoas viram similaridades entre os dois desenhos, principalmente em relação a aspectos visuais. Em uma entrevista, um produtor da Disney chamado Tomcito disse que não se esperou em Kimba para criar o Rei Leão, mas algumas pessoas que trabalharam no projeto poderiam perfeitamente ter assistido a série japonesa quando eram crianças, já que Kimba era muito popular nos anos 60. Então supostamente a situação pode parecer apenas uma coincidência, e ninguém teria copiado as coisas de Kimba deliberadamente. A verdade é que as duas produções são duas obras-primas, e conquistaram fãs de todas as idades em várias partes do mundo. B-Movie, a história de uma abelha Essa animação conta a história de Barry B. Benson, que é uma abelha que acabou de se formar na faculdade e foi iludido com a perspectiva de ter apenas uma escolha de carreira, que é fabricar mel. Um certo dia, Barry consegue sair da colônia onde as abelhas viviam no Central Park de Nova York, e sua vida é salva por uma mulher chamada Vanessa, que trabalha como florista. À medida que o relacionamento entre os dois fica mais estreito, Barry passa a observar o mundo dos humanos, e não demora a descobrir que as pessoas consomem o mel que as abelhas batalham tanto para fabricar. Esse filme foi um mega sucesso em 2007, ano também que foi plagiado por um desenho chamado Plano B, que é uma paródia criada pelo estúdio Inspark Entertainment. O desenho foi duramente criticado por especialistas em desenho, por causa de seu gráfico muito ruim e também por falta de piadas adequadas para as crianças. E o nosso último desenho de hoje é Bob Esponja, que é um desenho americano criado e exibido pela Nickelodeon. O desenho, como todos sabem, conta a história de Bob Esponja e de seus amigos, que vivem em uma cidade no fundo do mar chamada Fenda do Biquíni. O desenho logo se tornou uma febre no mundo, e também foi o responsável pela Nick crescer como se não houvesse amanhã em questão de mercado. Mas também foi plagiado pelos chineses. Cara, como esses chineses gostam de copiar as coisas dos outros, hein? Mas esse desenho não foi pra frente e só teve apenas um episódio que ganhou muitas visualizações nas redes sociais. Outro desenho que é um plágio óbvio de Bob Esponja é Fred Corquinho, que foi criada pela Cartoon Network em 2006. Mas foi cancelado por causa das duras críticas do público. Até seu dublador chamado Bob Palsen disse que esse desenho não passa de uma cópia descarada de Bob Esponja. Mas e você teria coragem de assistir algum desenho desse? Nem que fosse pra rir dele ou da falta de vergonha na cara de seus criadores? Conta pra mim aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, mas se você ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Também se inscreva no meu outro canal, o GT Carros, que esse canal também é muito bom. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus